Fala galera, aqui Ken. Fala vagabros humanos com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, vou dar algumas dicas a vocês para resolver os desafios Novo Mundo, que são basicamente os desafios da primeira semana desse capítulo 2 do Fortnite Battle Royale. É o seguinte, já liberou 3 desafios e para liberar o resto você tem que completar os desafios já liberados. Olhem só, o primeiro desafio é para você descobrir pontos denominados 10 no total. Para fazer esse desafio é muito simples, quando você entrar no jogo pela primeira vez, o mapa inteiro vai estar completamente cinza e vão ter alguns pontos de interrogação. Esses pontos denominados ficam exatamente nesses pontos de interrogação, é só você visitar 10 deles que você completa a missão. O segundo desafio é para você eliminar oponentes no Lago da Preguiça ou na Cidade da Cordilheira, 3 oponentes, não tem mistério nenhum. O terceiro desafio, para você descobrir pontos de referência 10 no total também. Pontos de referência são todos locais no mapa que tem bastante loot, são grandes, só que não tem nome, como por exemplo, aquela pequena ilha no centro do mapa, também tem lá em Bominas Três Soeiras, enfim, todos esses locais do mapa que eu estou mostrando na tela, você pode usar para completar o desafio que você completa bem de boinhas até. O quarto desafio é para você dirigir uma lancha em diferentes partidas, em 3 partidas diferentes. Uma lancha, um barco, né, chama o que você quiser. É o novo veículo dessa temporada, para quem não sabe, e você encontra ela espalhada no mapa todo, principalmente perto aí da água, tá? Então eu estarei mostrando aí na tela os locais que possivelmente terão lanchas para você completar o desafio. Outro desafio, para você causar dano a oponentes usando rifle de assalto, 500 de dano, não tem mistério. Outro desafio, para você vasculhar a baús no litoral límpido ou também em via do varejo, 7 baús no total que você tem que pegar nesses dois locais aí, eliminar oponentes em diferentes partidas, em 5 partidas diferentes, para você pegar uma arma usando uma vara de pesca, fazer isso apenas uma vez. Você encontra a vara de pesca em qualquer lugar do mapa, praticamente. Então quando você encontrar a vara, é só você usar ela em qualquer lugar que tem água no mapa. Você usa ela e espera, né, a sua linha ser puxada. Quando ela é puxada, você puxa o item e vê o que você pescou. Geralmente vem munição, vem aí itens de sucata, tá ligado? Que não presta para nada, material. Ou seja, para pegar uma arma. É um pouco difícil, pode demorar um pouco, tá? Mas, já que é pescaria, você tem que ter paciência também, né? Outro desafio é para você causar dano com submetreladoras, espingardas e pistola na mesma partida, não tem mistério, para você carregar um jogador nocauteado por 10 metros. Esse desafio você tem que fazer no modo duplo, usar o esquadrão. Quando um amigo seu é nocauteado, é só você carregar ele por 10 metros, bem simples. E o último desafio é para você procurar a letra F, que fica na tela de carregamento Novo Mundo. Essa tela você libera completando 8 desafios do que eu acabei de citar, tá ligado? Quando você liberar, você encontra a letra F, muito perto lá do Lago da Preguiça. Entre o Lago da Preguiça e o Rio, você vai encontrar uma pequena montanha, onde tem um pinheirinho bem pequeno, do lado do pinheiro tem uma marcação no chão, exatamente onde estou mostrando, você encontra aí a letra F para completar o desafio bem de boas, exatamente onde eu estou dançando, beleza? Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Se te ajudou, mano, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito. E se você quiser me apoiar na loja, eu vou ficar muito feliz também. E, claro, mande para um amigo seu para ele ficar sabendo como resolver os desafios dessa semana 1 o mais rápido possível. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!